Boa tarde, Gabriel Rodrigues do Supersport. Pergunta para o Carabajal. Você chegou com uma grande expectativa no Santos, vindo de duas boas temporadas na Argentina, mas acabou não conseguindo desenvolver tanto, teve tanto espaço. Como está sendo a adaptação agora no Vasco? O que aconteceu ali no Santos? O que pode ser diferente agora no Vasco? Quando você chega a um novo clube, se renovam as expectativas, muitas coisas novas, um cambio de país, um cambio de idioma. É bastante parecido, mas ao início me custa entender. Eu acho que hoje por hoje estou adaptado ao que é o país, ao que é o idioma, como é a gente. A verdade é que desde que chega cá cá o primeiro dia, eu falava com um companheiro, parece que estou há seis meses. A gente, a verdade é que me recebeu muito bem, me sorpreendeu esse carinho, também da gente que trabalha aqui no clube. Eu acho que para um jogador de futebol é muito importante sentirse cómodo, sentirse a gosto onde está. Não quero dizer que em Santos não tenha passado, mas como que em Santos me tocou essa etapa de adaptação. Hoje cheguei cá com essa etapa já concluída. Então, esperemos que tudo seja para bem e que possa rendir dentro do campo. Vamos lá.